Presidente, uma vez retirada e outros deputados da bancada do PCP intervirão na apresentação das nossas propostas à discussão, porque trouxemos hoje também a discussão, a reversão nos cortes dos salários, a revogação do decreto de 72.010 que corta nas prestações sociais e também a matéria relacionada com o concurso de recrutamento de professores, mas queria, sob uma outra matéria que está em discussão, a das subvenções vitalícias, dizer o seguinte. Com a retirada da proposta 524, ficará apenas para votação o artigo da proposta de lei e a proposta do PCP. E sobre esta matéria, a proposta que o PCP apresenta é idêntica à que apresentámos no ano passado. Revoguem-se as subvenções vitalícias e tenham sem consideração aquelas situações em que dessa revogação possa ficar posta em causa a subsistência das pessoas ou delas possa resultar em insolvência. E nesses casos tomem-se as medidas para evitar que quer a insolvência das pessoas, quer a insolvência, se possa concretizar. E apresentamos esta proposta mantendo a nossa posição de princípio em relação a esta matéria. As subvenções vitalícias nunca deviam ter sido criadas e agora há que acabar com elas.